Fala pessoal da GFight, aqui quem fala é Gaspar Bruno, diretamente do Rio, e a convidada de hoje dispensa apresentações. E aí Jéssica, como é que você tá? Tudo já, Gaspar, tô bem. Galera da GFight, um beijo, obrigado pela torcida de sempre. É isso aí, vamos que vamos. Show de bola. Jéssica, eu queria começar falando sobre a sua última experiência, a última luta contra Erin Blanchfield. Você já é uma atleta que já conquistou bastante coisa na sua carreira, bem rodada, experiente. Você conseguiu tirar algum tipo de lição desse revés que você sofreu? Ou essa altura do campeonato são detalhes ali que acaba acontecendo? Então, eu tava me sentindo muito bem pra aquela luta, né? O resultado realmente me surpreendeu, né? Eu já sabia que ela era uma adversária dura, que a luta seria difícil, mas eu sabia do meu potencial, sabia que eu podia vencer a luta, e eu acho que o aprendizado foi pra eu ter mais concentração dentro da luta, né? Eu tava defendendo bem as quedas, eu tava indo bem, mas por conta do top ter subido, eu me atrapalhei. Eu acho que dá até pra ver no vídeo a hora que eu tô assim tentando baixar o top de volta, isso já tinha acontecido em uma das quedas que ela tentou entrar no primeiro round, e aí só que não subiu tudo, e aí deu tempo de dar uma ajeitadinha, mas no segundo round saiu tudo pra fora, eu falei, meu Deus do céu, e aí perdi a concentração, e em vez de defender a queda, fui pensar em outras coisas, fui pensar em tampar o peito e não em defender a queda. Então, eu acho que o grande aprendizado é realmente ter mais concentração e estar na luta de verdade, e quando esse tipo de situação acontecer, se sentir, é... ficar mais tranquilo, né, pra passar por esse tipo de coisa, e eu acho que eu tenho que melhorar também esse quesito de dar as costas, porque a gente tava dentro do vestiário, o mestre tinha comentado comigo, ele falou, ó, a única forma dela ganhar de você é se ela for pras suas costas, e foi o que aconteceu. Então, na hora da queda, eu levantei no desespero de qualquer jeito, ela acabou fechando o Mataleão, muito rápida, muito forte, e aí eu não tive muito o que fazer, mas, é, acho que faz parte da vida da gente, né, ter derrotas, e eu vou melhorando a cada luta que passa, né. Perfeito. Só pra fechar esse assunto, uma dúvida minha mesmo, porque você acabou pegando essa luta de última hora, né, você lutou com a Lauren Murphy no FC Rio, em janeiro, e acabou lutando menos de um mês depois, e aquela luta da Lauren Murphy, a gente tava lá em louco, acompanhou, conversou com você, inclusive, você deu muita pancada nela, você até brincou que ficou com as mãos machucadas, né, de tanto bater. Você conseguiu se recuperar 100%, ou você chegou um pouco avariada, digamos assim, pra luta contra Blanchfield? É, a minha mão não tinha, realmente não tinha sarado ainda, né, eu ainda tava sentindo muita dor na mão, durante a semana de treino, eu não tava conseguindo bater direito com a mão, agora já tá melhor, agora nem tô sentindo mais. Você tava até com uma faixa, não tava, na semana da luta? Isso, tava, coloquei a faixa, falei com o pessoal da Comissão Atlética de Las Vegas também, se eu poderia lutar com aquela faixa, porque tava me ajudando bastante a segurar o músculo ali, né, pra não sentir dor na hora de bater. Eles não deixaram, mas no dia da luta eu consegui fazer uma proteçãozinha, né, entre os dedos, pra evitar que a pancada batesse em cheio. Então, eu realmente fui pra luta um pouco mais, é, é... limitado, né, o punch. Quando eu batia e sentia que doía, eu dava uma recuada. Mas faz parte, né, do jogo, né, eu tava, não tava nem de dieta, tava comendo pizza, espirra, tudo quanto é coisa que você imaginava. Acabou a luta, eu vou aproveitar, né, vou comer o que eu não comi esse tempo todo. E aí foi onde, é, eu fui pra luta, até o meu físico tava diferente, né, quem vê a luta com a Lauren, vê a luta com a Blankfield, foi muito diferente, né, o físico. Mas eu acredito que faz parte do jogo, né, você também substituir, tá pronto pra tudo que oferecerem pra você, né. Então, pra mim foi bom, eu tirei muitos aprendizados e agora a mão melhorou, então acho que esse final de semana a galera vai ver uma Jéssica diferente, a Jéssica pronta, preparada pra luta. Show de bola, falando do futuro agora, né, você até falou que tava comendo um pouco de tudo, pizza ali, naquela dieta não tão balanceada, digamos assim, no FC Rio você já tinha conversado com a gente e dito que o seu futuro, se dependesse de você, seria nos palhas, né, que é a sua categoria de origem, que você queria voltar a competir no 5-2, mas acabou surgindo essa oportunidade com a Blankfield, você lutou de novo nos moscas, mas agora você tem uma luta de volta no 5-2 com a Yansha Onan, é realmente o seu plano, é focar 100% agora nos palhas? Exatamente, é meu plano ficar agora no peso espalha, conseguir tomar o meu lugar no ranking também como primeira ou quem sabe campeã, que é o que eu sempre fiz, né, dentro das categorias, né, quando eu fui pro 5-7 eu me tornei a número 1 e aí eu fiquei mesclando entre uma e outra e aí não consegui sair do quarto, quinto, então agora o pensamento é esse, é me manter dentro do 5-2 pra ter a chance de disputar o cinturão, quem sabe até o final desse ano, tudo vai depender realmente dessa vitória de agora, do resultado da luta pra pedir essa chance pelo cinturão, mas a estratégia é essa, é me manter dentro do 5-2, ficar realmente minhas raízes, tô me sentindo muito bem, tô perdendo um peso muito tranquilo, que era uma preocupação minha, né, eu acho que a primeira batalha, a primeira guerra que a gente tem é essa com a balança, e eu tô me sentindo bem, tô muito tranquila, hoje eu acordei com 54,9 kg, então já era o peso que eu tinha que acordar amanhã e eu tô acordando hoje, então assim, tô muito bem, tô muito feliz, muito preparada, e essa é a minha categoria. Vou até pular uma pergunta em Tóquio, eu ia perguntar exatamente disso do corte de peso, né, que você vem de dois campings com lutas de 5-7, mas já até revelou o peso pra gente, tá bem encaminhado, então vou pular pra próxima e falar da luta em si, né, como é que você analisa a Yan Xiaonan como adversária, como é que você acha que essa luta vai se desenrolar ali no octubre, Jess? Ah, a minha adversária, ela gosta da trocação, né, ela não tem muito essa parte de querer colocar a luta pra baixo, trabalhar chão, trabalhar jiu-jitsu, senão que ela não tenha também um pouco de jiu-jitsu, né, mas entre o jiu-jitsu dela e o meu, acho que o meu é bem melhor do que o dela. Mas eu fiz o meu camp todo voltado pro Muay Thai, né, é uma luta que eu quero ir pra trocação também, quero mostrar a minha evolução, ela é rápida na trocação, gosta de dar aqueles kicks ali na perna pra evitar, ela fez muito isso com a Mackenzie Dair, né, na luta, de evitar pra Mackenzie não conseguir entrar nas quedas de perna, né, então eu tô bem preparada, tô bem preparada, tô com chute, cotovelo, tá tudo bem afiado pra essa luta, e eu acho que é isso, o jogo dela vai ser esse, vai ser trabalhar a trocação, evitar grade, evitar o chão, e tentar levar a luta por pontos, né, que é o que ela sempre faz. Mas no meu caso não existe muito isso, não, não tem dessa de levar pros pontos, não, eu gosto de dar o meu melhor pra, ou pro juiz realmente ver que eu ganhei, ou acabar a luta antes dos três rounds por não deixar o resultado pro juiz. Show de bola. Falando um pouco sobre a situação da categoria, Jéssica, você é a quarta colocada, né, e à frente de você só tem a Rose, na Mayunas, que vem de derrota e não luta há mais de um ano, a Carla Esparza, que acabou de perder pra Elisang na disputa de Cinturão, e a Amanda Lemos, que você já venceu recentemente, inclusive. Pensando nesse cenário, até, uma vitória boa, impactante, contra a Shell, né, já te coloca ali pelo Cinturão novamente? Olha, é o que eu tenho em mente, né, até por conta que eu já lutei com a Lemos, eu imaginei que o UFC ia fazer essa luta da Lemos com a Weili Zhang, e até agora não aconteceu, né, Weili, eu vejo que ela tá treinando, mas não tem luta marcada, não tem nada, então provavelmente o UFC esteja esperando o resultado dessa luta pra dar oportunidade pra mim ou pra Lemos. A Rose vem de derrota, então se eu vencer, provavelmente o UFC não colocaria essa luta, até que seria interessante uma trilogia com a Rose, mas aí eu gostaria que fosse cinco rounds, né, que aí ali tem que dar uma caçadinha antes pra eu poder nocautear ou finalizar. Mas eu acredito que a oportunidade seja essa, é vencer bem esse final de semana, vencer de uma forma avassaladora, e aí pedir a chance pelo Cinturão e esperar o que o UFC vai colocar. A Carla Esparza nunca quis lutar comigo, não vai ser agora que ela vai querer lutar, provavelmente, então eu acredito que o próximo passo seja esse, vencendo seja uma disputa de cinturão. É o que eu espero que seja, né. E já olhando essa revanche, né, eu tenho a impressão de que, até pela forma que foi, né, você tinha acabado de se coroar campeã no seu país, aquele evento incrível no Rio, aquele bate-staca, né, na Nama Yunas, em seguida foi pra China, né, enfim, a aclimatação não foi tão boa, acabou perdendo rápido. Essa derrota pra Zang ainda tá engasgada um pouco na garganta, você quer? Tem esse desejo de se vingar, de certa forma? Ah, com certeza, né, eu acho que toda derrota fica engasgada, né, não tem como. E eu senti naquela luta que eu não dei o meu melhor, não consegui. Eu fui um mês antes pra China, pra tentar me adaptar, mas eu acho que foi pior, eu acho que eu devia ter ido menos tempo, porque, olha, a experiência não foi muito boa, nada contra o chinês, nada contra a China em si, mas eu não consegui me adaptar do jeito que eu precisava me adaptar, tava muito forte, tava muito bem, mas no dia da luta, meu pensamento era só assim, aí eu preciso acabar isso aqui pra eu ir embora, eu só quero ir embora. Então, a minha concentração, assim, foi toda na hora da luta, na hora que eu acertei a primeira mão, que eu vi que ela deu uma balançada, falei, agora eu vou acabar a luta, e aí minha concentração acabou toda, né, eu só queria, eu só pensava em acabar a luta, acabei entrando de encontro com o soco, e aí deu no que deu, né, mas eu tenho muita vontade de ter essa revanche, até porque, Carlos Paz já tem dois cinturões, a Rose tem dois cinturões, a Ueli agora tem dois, mas eu quero ter meus dois também, né, então, eu quero muito ter essa chance de ter essa revanche, e poder mostrar mais, né, mostrar mais, eu acho que eu não consegui mostrar tudo que eu sei fazer dentro do octobre, então, se eu tiver essa chance de revanche, provavelmente eu vou aproveitar muito bem. Show de bola. Pra gente fechar, Jéssica, você é uma lutadora que tem números bem interessantes dentro do UFC, né, você foi a primeira mulher a conseguir vitórias em três categorias de peso diferente, e nesse sábado pode quebrar um outro recorde, porque você atualmente está empatada com a Amanda Nunes, em 15 vitórias, como as mulheres, as duas mulheres, no caso, né, com o maior número de vitórias no UFC, vencendo aí a Chao, nesse sábado você passaria a Leoa, né, como é que é pra você superar a Amanda, ter essa possibilidade, né, e se você também já está de olho em algum outro recorde aí, que você está próxima, querendo ampliar esse legado aí de recorde no UFC? Olha, eu e a Amanda, a gente sempre está nessa briga, né, de quem ganha mais, né, uma hora é ela, outra hora sou eu, aí a gente empata, aí uma desempata, e aí vai nisso, mas eu fico muito feliz de ter sido a primeira brasileira a pisar dentro do octógono, a Amanda já havia sido contratada nessa época, né, então a gente tem esse número de vitórias e de lutas bem parecido por conta disso, né, de ter sido contratada no mesmo tempo, são 10 anos dentro da organização, então eu acho que sempre tem alguma coisa pra gente agregar a mais, né, eu espero conseguir fazer mais finalizações históricas, espero conseguir repetir também as minhas finalizações, as minhas quedas que eu sempre faço, espero também ter a oportunidade, quem sabe, de lutar pelo cinturão de novo contra, caso a Alexa Graça mantenha, né, o cinturão dentro do 5-7, ter essa oportunidade de poder lutar com ela também seria muito bom, e quem sabe, né, no futuro, o UFC não dê uma oportunidade de lutar aí no meio a um de novo, e tentar disputar o cinturão, então assim, tem muita, tem muita coisa, só meio fominha, né, tricampião, quem sabe, primeira, olha só, né, aí, nossa, seria muito bom, seria, imagine, a primeira mulher a ter vitórias em três categorias, e três cinturões em, campeã, diferente, aí, seria, seria, seria legal, seria legal, eu acho que ia, ia, ia vingar bem na minha história. Show de bola, Jéssica, então, pra finalizar, se você puder mandar um recado pros seus fãs, pra toda a galera do Brasil que tá vendo esse vídeo, que vai assistir, o que a gente pode esperar dessa sua luta, e também, você pra essa temporada? Bom, a todos os brasileiros, muito obrigado pela torcida, bom sábado, a gente vai estar aí dentro do octógrafo, não só eu, né, mas oito ou nove brasileiros lutando dentro do card, então, torçam bastante, e, estejam junto com a gente, que a gente vai sempre dar o nosso melhor, eu acho que é isso, eu acho que, essa Jéssica que vem agora, é uma Jéssica diferente, uma Jéssica renovada, mais tranquila, mais feliz, com um campo diferente, usando armas diferentes, então, eu treinei muito a minha parte de Muay Thai, espero conseguir colocar isso, em prática, lá na hora da luta, e, é evolução, né, cada luta, a gente vai melhorando um pouco, vai mostrando um pouco mais, eu espero levar o meu arsenal de armas, todinho, pra poder colocar nessa luta, então, conto com a torcida de todo mundo, um obrigado, e, vamos que vamos, que sábado tem. Música Legenda Adriana Zanotto